Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, e hoje estamos aqui com Minecraft Java 1.1620W14A, a mais recente snapshot de Minecraft Java Edition já lançada. Depois da brincadeira de ontem, as snapshots zoadas de ontem, voltamos ao normal, e agora a gente tem acesso à primeira modificação, que é a tela de fundo dessa atualização. Olha só aqui, já mostrando pra gente os novos biomas do Nether, mas chega disso aqui, que isso aqui é o de menos, agora vamos ver o novo mob que foi adicionado no Minecraft. Estamos aqui com o Hoglin, um dos mobs que foi adicionado nessa 1.16, e agora quando o Hoglin vem pro nosso mundo, o Overworld, olha só o que acontece com ele, ele fica todo tremendo, aqui ó, e ele vira o Zoglin, que é esse mob aqui. O Zoglin, ele tá atacando até a própria espécie dele, olha lá. Nossa senhora! Então, como vocês já viram aqui, ele é um mob extremamente raivoso, ele quer atacar qualquer mob que ele vê pela frente, com exceção dos Creepers, eu vou até colocar um outro aqui pra gente ver. E é muito, mas muito legal mesmo. Do mesmo jeito que os Piglins têm esse comportamento, aqui ó, eles, olha lá, tá vendo? Ele começa a atacar, nossa, e ele joga... Ele joga, ele joga muito alto. Olha lá, que isso? Deixa eu, deixa eu, deixa eu spawnar o Hoglin mais longe aqui. Os Piglins, quando eles são colocados aqui também no mundo normal, ele vira o Homem-Porco Zumbi, exatamente esse mob aí. Ele não vai atacar o Homem... Ah não, ele vai atacar sim o Homem-Porco Zumbi, olha só que bizarro. Ele realmente ataca todos os que vê pela frente. Inclusive, vamos fazer um teste aqui. Que eu vi o ovo do Creeper, ó, o Creeper, eles não atacam, mas agora o Zumbi... Eles vão atacar, olha só. Olha lá, olha lá. Ai, ai. E outro detalhe, né, que os Hoglins, eles têm medo daquele fungo novo que foi adicionado, que é esse fungo distorcido aqui. Esses aqui não, ou seja, você vai ter que realmente matá-los. Ah lá, ele viu, ele viu algum mob, acho que ele viu os peixes. Você vai ter que realmente matá-los pra ficar livre deles. Esse aqui foi matar o peixe que tá morrendo afogado. Vamos falar sobre as estatísticas que agora estão em ordem alfabética também. Alvos atingidos, barris abertos, caldeirões, criaturas, dano causado, distância. Tá tudo certinho aqui em ordem alfabética, com exceção da água retirada dos caldeirões. Provavelmente por causa do caractere especial, mas que deve ser arrumado nas próximas atualizações. Antes da gente ir pro Nether, vamos falar aqui da Magnetita, né? Ou também conhecido como lodestone, que foi adicionado na última versão. Aí ó, a Magnetita, pra você que não viu, deveria ter visto o vídeo passado, ele vai aparecer aqui agora. Dá uma olhada lá. Mas basicamente o que ela faz é estabelecer uma âncora no mundo, onde você pode sincronizar uma bússola que vai ficar ali ó, sincronizada com aquele bloco, ok? Então, você pode até mudar aqui também, dessa forma. E se você quebrar, dessa vez, a bússola, ela não vai ficar girando daquela forma. Ela vai ficar com essa animação assim, porque tava extremamente frenético e isso foi resolvido. A gente pode sincronizar ela aqui. E outra coisa também é que foi traduzida agora para bússola magnetizada. Faz todo sentido, né? Maravilha, agora vamos falar dos andarilhos. O Strider foi atualizado aqui, a tradução dele para andarilho, tá? Vamos para as modificações dele então. Vou até pegar uma cela aqui. Maravilha, a gente tá aqui. Claramente a gente consegue ver que estamos andando em uma velocidade mais rápida, porque isso foi arrumado, tá? Agora, o objetivo é que o Strider, o nosso andarilho, ande na mesma velocidade que os barcos andam na água. Isso é bem legal. Olha só. E toda vez que a gente aplica a vara no andarilho, ó, ele parou, ela vai perder um de durabilidade, tá? Isso não tava funcionando antes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de todas as atualizações que vieram na 20W14A. Ainda vai demorar um pouquinho para a gente ver isso tudo de forma oficial. Estamos apenas nas versões de teste, nas versões betas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de ver todos os outros conteúdos que a gente tá lançando aqui no canal. Tem série survival, tem tutorial de redstone e de construções. Opa! Um grande abraço e fui! 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 Obrigado.